Ontem na praia Esperei por ela Louco de amor Querendo-lhe amar Pensando nela Aquele momento Escrevi seu nome Na areia junto ao mar Fiquei na praia sonhando Com seus beijos As horas passaram Ela não chegou Estou esperando ela ligar pra mim Pra gente se ver Matar a saudade Curtir nosso amor Oh 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 Ontem na praia Esperei por ela Louco de amor Querendo-lhe amar Pensando nela Naquele momento Escrevi seu nome Na areia junto ao mar Fiquei na praia sonhando com seus beijos As horas passaram As horas passaram Ela não chegou Estou esperando ela ligar pra mim Pra gente se ver Matar a saudade Curtir nosso amor Fiquei na praia Fiquei na praia sonhando com seus beijos Fiquei na praia sonhando com seus beijos Marei 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 Maren Marei Transcrição e Legendas Pedro Negri